Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja bem-vindo ao tutorial de Ficar de Bem do canal HR Compacta. O tutorial de hoje é a inserção viga de verga e contraverga para um projeto de alvenaria. Claro que a gente já trouxe alguns textos sobre isso. Aqui no vídeo, eu ensinando você a como fazer essa representação em 2D. Agora, eu vou ensinar você a executar ele dentro do modelo 3D, sem perder o quantitativo, ou seja, na verdade, mantendo o quantitativo. Então, vamos entender melhor com esse tutorial de hoje. Antes da gente iniciar e ir para a tela aqui, quero reforçar aqui o seu like, o seu gostei, o seu curtir, o seu comentário também. em colaborar com o canal, está ajudando demais. Eu quero agradecer demais. A cada um que comenta aqui, faz com que o vídeo chegue a mais gente e mais. Então, muito agradecido mesmo pelo apoio de vocês, compartilhar também o vídeo aos demais. Então, chegando a mais pessoas, mais gente vai conhecendo o FICAD, mais gente vai se libertando aí das amarras de um software comercial, conhecendo a liberdade que é desenvolver dentro de um projeto software livre. E você, provavelmente, já está disponível ao programa de membros, nosso canal, onde você vai ter acesso antecipado ao conteúdo, consequentemente, tutoriais exclusivos para o canal, e depois também um outro benefício muito bom, que é cupom a cada três meses. A cada três meses de assinatura, você ganha um cupom de 5% para comprar um dos treinamentos, para investir no treinamento. FICAD BIM no modo avançado. Os tutoriais exclusivos que tem lá, é para modelagem. Então, você vai aprender a modelar ali, ó, rápido, cupom, cupom. E aí, consequentemente, vai chegar para o curso avançado, que só vai se dedicar à parte de pranchas, a tabelas quantitativas e transformar em EFC. Então, dentro do FICAD ali, do programa de membros, é a modelagem de forma rápida e de jato. Então, aproveite a oportunidade de investir no seu conhecimento e, olha, a cada três meses de assinatura, você ganha 100%. Pode acumular. Se você não quiser usar agora, você acumula, tendo 10%, 15%, chegando no final do ano, a 20%. É limite de um ano, tá? No ano seguinte, zeras, volta a ter 5 aí a cada três meses. Então, é isso. Aproveite essa oportunidade de investir no seu conhecimento. Bom, vamos aproveitar aqui, vamos para a tela, opa, vamos para a tela aqui, troquei. Aqui nós temos, então, a janela e a porta, e a gente vai pôr a viga, a verga e a contraverga. Aqui, no caso, eu vou trabalhar diretamente com essa viga, tá? Ferramentas de viga. No caso, eu já tenho o concreto, já está selecionada a altura, comprimento aqui, 20. Aqui eu vou trabalhar com 20 também, tá? E agora eu vou só marcar o ponto. Eu vou usar o ponto desse bloco aqui até o final desse bloco aqui, ok? Então, eu tenho essa verga. Vou dar um CTRL-C, CTRL-V, uma eu vou subir e a outra eu vou descer, vou ficar para baixo. Então, eu vou alterar nosso plano de trabalho, nossa vista e nosso plano de trabalho, deixando vista em lateral, frente, perdão. E aí, depois eu reposiciono ele, vou pegar esse outro, mover aqui, depois eu reposiciono. Agora, eu vou selecionar ele, vou reposicionar, como eu falei, um pouquinho mais para cima. Pronto. Agora, aqui é acertar o fio do bigode aqui, ó. Pronto. Acertado o fio do bigode, vamos acertar o outro fio do bigode. Vim para baixo, mais um pouquinho mais para baixo. Decide mais. Ficar nesse ponto aqui. Então, a gente tem aqui, mas, como vocês podem ver, está deslocado. Então, um detalhe muito importante. Vamos deixar a vista à topo. Vamos enquadrar ele aqui para dentro da parede. Então, dentro da parede. Ele está aqui. Claro que ele não fica tão visível aqui, mas ele está aqui, ó. Está um pouco cortado. Agora, vou selecionar o segundo. Mover para dentro. Estou apertando o shift. Então, ele está um pouco mais para um lado, mais para o outro. Mas não veio um caso. Por quê? Não veio um caso. Vou dar uma cópia, ctrl-c nesse. Ctrl-V. Ctrl-C. Ctrl-V. Por quê? Agora, vem o segredo. Eu vou usar aqui a ferramenta do Modifications Tools. Ou seja, essa ferramenta do Modifications. Eu vou selecionar a nossa parede. Se eu selecionar a primeira verga. A verga. Eu vou dar o Remover Componente. Opa, selecionei errado. Primeiro eu vou ver esse aqui. Depois a parede. Inverti aqui a posição. Ok? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ocultar isso aqui. Vou selecionar ele. Selecionar a parede. E remover também. Entendi aqui, ó. Reparem que ele ficou por um lado, mas ainda está alinhado com a parede. Então, eu vou fazer o seguinte. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Selecionar essas duas aqui. Esse aqui, deixa eu dar um comprimento maior. Ele está em 20, vou colocar em 25. Esse aqui em 25 também. Ah, ele deu essa flecha. Ou 30, né? Vamos jogar os dois. 35. 35. Ok. Ok. Só para ver. Vocês estão com esse aqui estabilitado. Esse aqui fica. Vamos mover. Só que não pode mover todos os dois juntos, tá? Tem que mover individualmente, senão tem erro na formação dele. Ah, então eu tenho que fazer essa quebra. Está vendo? Fiz essa travessada. Seleciono a primeira. Seleciono a parede. Remover. Vai girar. Vou selecionar a outra viga. Selecionar a parede. E remover. Então, vocês veem aqui, ó. Que eles ficaram com o buraco. Porém, eu tenho aqui a nossa verga e contra verga. Detalhe. Tanto a verga e contra verga eu tenho as informações, como também eu tenho aqui, ó. Quantitativo, ó. 63 paletas quebradas e 53 inteiras. Eu mantive o meu quantitativo. Sem perder a informação. Olha que legal. Então, nesse projeto de verga e contra verga, eu consigo gerar a representação. Então, vamos supor que eu queira fazer aqui a prancha técnica dele. Vou deixar aqui até a vista frente. Vou montar um grupo aqui. Selecionar os três. Focando dentro do grupo. Ok. Seleciono aqui. Posso habilitar aqui, ó. Make. O Face Builder. Né. Ou seja, a vista 2D do modelo. Volto aqui para a nossa vista topo. Volto aqui, ó. Vou mover aqui para o nosso lado. Mover. E aqui está o projeto. E aí, é claro. Eu vou fazer toda a referência aqui. Da verga e contra verga. Ok. Então, é isso. Aqui fica mais simples do que aquele outro vídeo que eu mostrei para vocês. Conjunto com aquele outro vídeo sobre amarrações de blocos de tijolo podem te ajudar demais. Se sim, amarração de blocos dessa maneira também funciona, tá? Selecionando a amarração. Depois, selecionando a parede. Você faz o remover. O item, né? Usa a ferramenta remover componente. E aí, ele perde o conteúdo. Ele perde a representação gráfica. Mas, porém, ele mantém as informações. Até atualiza de acordo com a informação adequada. Beleza? Bom. Então, reforçando aqui. Para que você tenha entendido. Faça testes. Vai experimentando. Vai usando. Porque isso ajuda demais. Então, quanto mais testes. Mais experiências. Mais portfólio você vai criando. Nem que seja pequeno esporte. Projeto. Vai facilitar demais o seu fluxo de projetos. Facilitar ainda mais a sua usabilidade com o Ficard. E é isso. E num curso de arquitetura BIM. Ficard BIM Map. Você tem avanço ainda mais. Você vai trabalhar com. Projeto executivo em detalhe. Projeto de tabela quantitativa. De orçamento. Uso da SINAP. Uso da NBR 15965. Primeiro curso no Brasil a ensinar. NBR 15965. Na prática. Então, aproveite essa oportunidade. Investindo no seu funcionamento. Se você quer mais desconto. Pagando à vista. É 30%. Pagando parcelado. Tem o desconto. Não tem o desconto. E tem o parcelado ainda. Tem a taxa ainda. Administrativa do PayPal. Então. Aproveite a oportunidade. De acumular mais desconto. Sendo membro do canal. Sendo assinante agora. 5%. Depois. Se não gastar. 10%. Se não gastar. 15%. Se gastar no final do ano. 20% desconto. Então. Já. Já apareceu aqui. Para você. O botão. Aderir. Aderir. Ao programa de membros. Se sim. Aproveite. Conta com a sua presença lá. Para conhecer mais. Do Freecard. Visita no seu ganhamento. Economizando seu bolso. Até mais tarde. E aí. E aí. E aí. E aí